Olá, pessoal! Hoje vamos resolver três sistemas de equação do primeiro grau usando o método gráfico, certo? E se você quiser saber os outros métodos da adição, substituição, comparação, lá no final dessa videoaula, certo? Mas aqui, vamos resolver pelo método gráfico. Professor, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui um sistema de equação, x mais y é igual a 5 e x mais 2y é igual a 8. Qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar o x e o y. Os métodos mais comuns é usar o método da adição, da substituição. Mas aqui, caso você tenha que entender o método gráfico, vamos entender aqui. Como é que eu faço, professor? Sem enrolação. Eu boto assim, x mais y é igual a 5. Vou repetir a primeira equação, x mais y é igual a 5. E vou fazer uma tabelinha para essa equação, x mais y, certo? Igual a 5. Eu vou fazer essa tabelinha do x e do y. E para outra equação, professor, a mesma coisa, x mais 2y, x mais 2y, x mais 2y é igual a quanto? É igual a 8. Eu vou fazer uma tabelinha aqui também, uma tabelinha que tem x e uma tabelinha que tem y. E aí, professor, como é que começa essa questão? Vamos lá. Eu vou começar pela primeira equação, x mais y é igual a 5. Eu vou dar valores para x, certo? E encontrar o y correspondente a esse valor de x. Como assim, professor? Escolha valores para x. Eu faço só 2, certo? Baixa 2. Você pode fazer 3, 4, 5. Mas para não ficar tão grande, a aula, a videoaula, e quando você estiver fazendo lá a sua prova, a sua atividade, escolha só 2. Números pequenos, certo, pessoal? Não vai escolher 328. Escolha tipo 1, 2, 3. Professor, pode ser negativo? Pode. O valor de x que você escolher pode ser negativo. Mas eu tento não dificultar a minha vida. Eu vou escolher o 1, certo? Geralmente, eu escolho 1 e 2. Mas para não ficar tão próximo lá no gráfico, quando eu vou fazer, eu vou escolher 1 e 3, certo? Por que 1 e 3? Porque eu quis números pequenos, fácil de calcular, certo? Aí você vem aqui nesta equação e substitui. X mais y igual a 5. Eu disse que o x era 1, né? Aí eu faço 1 dessa equação aqui. 1 mais y igual a 5. Passo esse 1 ponto lá, subtraindo. y é igual a quanto? Opa, bati aqui no meu suporte. Aqui vai para menos 1, né? Então, 1 mais y igual a 5. 1 mais y igual a 5, porque o x é 1. Aí, 5 menos 1 é 4, certo? 5 menos 1 é 4. E esse 4 faz o quê? Bota aqui do lado 1. Quando o x for 1, o y é 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o y sendo agora, para o x, desculpe, para o x agora sendo 3. Então, x mais y igual a 5, então vai ficar 3 mais y igual a 5. 3 mais y. Onde tem x, eu estou substituindo por 3, certo? Nesse outro, substituir por 1, porque foram os números que eu escolhi. Então, 3 mais y. Igual a 5. Passa esse 3 para o outro lado, subtraindo. Então, y é igual a 5 menos 3. Esse 3 positivo para o outro lado, negativo. E 5 menos 3 é 2. Encontrei que o y aqui é 2. E bota aqui. Pronto. E agora, professor? Agora, eu já posso ir para a parte gráfica. Já trouxe aqui organizadinho, certo? É importante saber plano cartesiano. Aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. Professor, eu não sei nada de plano cartesiano. Vou sugerir essa minha videoaula que foi muito boa sobre plano cartesiano. É legal você dar uma revisada, caso você tenha muita dificuldade em plano cartesiano, certo? Mas, nada demais. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou até usar uma caneta aqui um pouco mais grossa. O primeiro ponto que apareceu foi o ponto onde o x é 1 e o y é 4. Olha o que eu vou fazer. O eixo do x é esse horizontal. 1, está vendo? 1 e o y é 4. Então, olha o que eu vou fazer. Fazer um pontilhadozinho. 1, 1, 1x. Está vendo? 1x, linha do x. Ligando com o 4 aqui do y. Está vendo? Fiz um ponto aqui. Ok, professor. E daí? Agora, eu vou pegar o outro ponto. Tem aqui. 3 e 2. x, primeiro x. x é 3 e y é 2. Então, cuidado para não confundir, fazer o contrário. x é 3 e o y é 2. 3, bom trilhadozinho. E o 2 aqui no y. 2 aqui no y, certo? Faço um pontinho aqui onde eles se encontram, certo? Agora, eu posso fazer uma reta. Professor, só dois pontos? Só dois pontos é o suficiente. Professor, e se eu fizesse outros pontos? Ia dar a mesma reta, certo? Não ia ter problema nenhum. Você só ia ter trabalho a mais desnecessariamente. Vou pegar isso aqui. Vou tentar fazer a reta o melhor possível, certo? Ó, geralmente, tem um quadriculadozinho para você fazer isso. Ah, professor, no meio não tem quadriculado. Então, você vai ter que fazer essa separação. Como é essa separação? Que separação é essa? Essa separação aqui, ó, entre... Aqui dá o zero, um, dois. Tem que ficar bem bonitinho para poder o método gráfico dar certo. Ok? O melhor jeito de fazer é no papelzinho quadriculado, porque você vai ver já já que essas retas vão se cruzar e ela tem que se cruzar no ponto bem certinho. Então, você tem que estar nessa distância aqui, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, bem organizadinho, certo? Professor, e aí? Acabou? Não, calma. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra situação aqui, ó, para outra equação, certo? Eu vou escolher os mesmos valores de x, ó. 1 e 3. Por quê? Porque eu quis. Ó, então, eu vou substituir o x por 1, ó. Então, né, x mais 2y, então, fica 1. 1, x é 1, mais 2y, certo? Igual a 8, certo? Esse 1 passa para o outro lado, o quê? Negativo, né? Então, 2y é igual a 8. Esse cara passa menos 1. 8 menos 1 é 7, né? E eu vou passar esse 2 dividindo. Ó, vai ficar o quê? y, 8 menos 1, 7. E esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Nessa casa aqui, eu vou dividir, certo? 7 dividido por 2 dá 3,5. Aí, eu vou anoto aqui. Professor, deu quebrado. Se acostume, pode acontecer, certo? Com o número que você escolher, pode ser que isso aconteça, certo? E agora? Agora, eu vou pegar e substituir o x por 3. É só ir lá, substituir o x por 3. Então, vamos lá. Então, vai ficar 3 mais 2y igual a 8. Então, 3 mais 2y igual a 8. Passa esse 3 para o outro lado, subtraindo. Então, 2y é igual a 8 menos 3. 8 menos 3. 2y é igual a 8 menos 3. É quanto? 5. Passa esse 2 dividindo, né? Passa esse 2 dividindo. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5, certo? Ó, deu quebrado de novo. 2,5. Olha, professor, gostei não. Mas pode acontecer. É até legal que isso tenha acontecido aqui, certo? Aí, eu venho para o gráfico aqui, ó. Agora, eu vou pegar os pontos, ó. Quando o x é 1, está vendo? Quando o x é 1, o y é 3,5. Professor, 3,5 não tem aqui. Tem um 1, 2, 3 e 4. É bem aqui na metade. Vamos tentar pegar o mais próximo possível aqui, certo? 3,5. Aproximadamente aqui. Então, o que eu teria que fazer? Ligar o 1, ó, com 3,5. Teria que fazer o ponto ilhadinho, ó. 1, né? Juntando aqui com 3,5. O ponto seria aqui, ó. Está vendo? Ok? E o outro, professor? 3 com 2,5. Está aqui o 3, ó. 2,5 é onde? 2,5 é aqui bem no meio, entre o 2 e o 3, ó. 2,5. Vamos ver se eu não... Ó, eu tenho que fazer o mais no meio possível. Ah, professor, eu botei muito aqui em cima. Aí, não vai ficar legal. Seu gráfico vai tender a dar errado, certo? Ó, então, vamos ligar o 3, ó. Puxar aí o 3, tá, 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 até juntar aqui com 2,5. Vou tentar fazer bem aqui no meinho, ó, 2,5, ó. E aí, o que você acha? Está bem no meinho? Aí, faça um ponto aqui onde eles se encontram, está vendo? Ó, faça um ponto. E agora, professor? Agora, eu vou cruzar, ó, vou cruzar essas duas retas, ó. Ó, na verdade, eu vou fazer uma reta aqui, né? Pegando esses dois pontos, ó, igual que eu fiz no outro. Olha o que vai acontecer. Que legal o que vai acontecer aqui, ó. Essas retas se cruzaram. Ah, professor, a reta se cruzou mesmo. Tá legal isso aí. As retas vão sempre se cruzar? Não. Se você assistir as outras duas, você vai ver que as retas nem sempre se cruzam, certo? Ó, então, vamos lá. Elas se cruzaram exatamente aqui, ó. Olha que interessante, bem aqui, ó. Vou voltar de preto, ó. Olha que legal, acabou a questão. Por que, professor? Acabou a questão. Se você olhar esse ponto aqui onde ela se cruza, ó. Está vendo? Fiz a reta, expliquei bem direitinho, laranja. Fiz a reta verde, certo? E elas se cruzam nesse ponto. Olha que legal. Se você puxar aqui para baixo, aqui não, x, ó. Então, você acabou de encontrar que o x é 2. E aqui, se você puxar para cá, ó, você encontra o y. Então, a solução aqui seria quanto? X igual, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. X igual a 2 e y igual a 3, certo? Você pode até botar assim, ó. S de solução. Primeiro x, ó. 2 e 3, certo? Legal, né, pessoal? Acabou? Não. Ele poderia pedir mais coisas? Podia. Esse sistema, a gente conseguiu encontrar o valor de x e y. Onde foi? Está aqui o sistema. E encontrei o valor, ó, x e y. Então, olha isso aqui, a abreviação. Esse sistema, ó, esse sistema, s de sistema, ele é possível, concorda? Ele é possível de se resolver. E determinado. Então, a abreviação, ó, s de sistema, sistema, possível, certo? E determinado, porque eu determinei o valor de x e y, certo? Essas retas aqui, a gente chama de quê? R de retas, abreviação, retas concorrentes. Con-co-rentes, ok? Retas concorrentes. Então, sempre que o sistema for possível e determinado, a reta, essas retas vão ser concorrentes. Vamos assistir as outras. Assiste até o final, certo? É importante para você ver a diferença de cada uma. Vamos lá. Professor, e nessa aqui, eu vou fazer o quê? A mesma coisa, certo? Vou pegar aqui, ó, a primeira equação. Então, x mais y igual a 1, certo? Vou fazer uma tabelinha aqui do x e do y, mesmo passo a passo, certo, pessoal? Mesmo passo a passo. Monótono é, mas é isso que a gente tem que fazer, ó. E 2x mais 2y, ó, 2x mais 2y, ó, é igual a 2. E eu faço a tabelinha para essa outra equação também, ó. x, y e faço a tabelinha. Vou pegar os mesmos valores porque eu gosto, certo, pessoal? Eu gosto de pegar 1, 2, 1, 3. Eu vou pegar 1, 3 para não ficar tão próximo lá no gráfico. 1 e 3. Aí, a gente substitui aqui, ó. 1 mais y é igual a 1, ó. 1 mais y é igual a 1 porque x eu disse que era 1, ó. Aí, você substitui aqui o x por 1, tranquilo? Aí, ó, passo 1 para o outro lado, ó, vou fazer direto. y vai ser igual a 0. Por quê? 1 menos 1, 0. Esse cara passa menos 1, vai ficar menos 1, 0. Fiz mais direto. Aí, volto aqui, ó. Agora, eu vou substituir o x por 3, ó. Então, 3 mais y é igual a 1. Esse 3 vai passar para o outro lado, menos 3. É isso que eu vou fazer com mais calma, para quem tem dificuldade em regras e sinais, ó. 1 menos 3, pessoal. 1 menos 3, menos 2, certo? Então, aqui, ó, menos 2, certo? Aí, agora? Agora, eu vou lá no gráfico, lá no gráfico. Vamos lá? Ó, vou pegar os pontos, ó. Esse ponto, geralmente, é um ponto que o pessoal cai muita pegadinha, ó. Tipo, quando o x é 1 e o y é 0, né? Então, está vendo que quando ele é 0 no y, aí, você vai e marca em cima desse valor aqui, que está do x, ó. Não é 1? Aí, você vai lá no x. Esse não é o eixo do x, ó. Está vendo? Ó, x e y. Sempre o x aqui na horizontal e o y na vertical. Então, como o y é 0, aí, você vai lá em cima da linha, né, da reta do x, ó. E marca aqui, certo? Primeiro ponto. E o segundo ponto? 3 e menos 2, ó. 3 no x, menos 2 no y, ó. Então, 3, ó. Liga aqui, com quem? Com menos 2, ó. Está vendo, ó? Faz um pontinho aqui legal, certo? E agora, professor, agora é só passar a reta. Vamos passar aqui, ó, a reta, certo? O gráfico dessa equação, ó. Vou tentar fazer o mais perfeitinho aqui possível. Ó. Beleza. Beleza. Certo? Eu poderia botar infinitos pontos aqui, certo? Se eu botasse aqui o número 4, né? Ia ficar x é 4, ó. Já sei que o y dele ia dar menos 3, ó. Que ia ser aqui, está vendo? Então, você pode pegar infinitos valores. Eu só pego 2 para não ter trabalho, certo? E agora? Agora, vamos brincar. Vamos para o outro, ó. Agora, eu vou escolher o x quanto? Vou pegar o mesmo ponto. 1. Mesmo valor de x, certo? 1 e 3. Aí, substituo, ó. 2x é 2 vezes x, certo? Então, 2 vezes 1, certo? Mais 2y igual a 2. 2 vezes 1, 2. Aí, passo para o outro lado, menos 2, né? Então, 2y é igual a 2 menos 2. Repete esse 2. Esse 2 vezes 1 é 2. Repete para o outro lado, menos 2. Isso aqui vai dar zero, né, pessoal? Então, y. 2 menos 2 é quanto? Zero. E esse 2 está multiplicando. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Zero. Dividido por 2 é zero. Então, ó. Um zero aqui também, certo? Agora, vamos fazer com 3, ó. Né? 2x é 2 vezes x, ó. 2 vezes x. Agora, o x é 4. O x é 3. Então, 2 vezes 3 mais 2y é igual a 4. É igual a 2, não é isso? Então, 2 vezes x mais 2y é igual a 2. Isso vai resolver 2 vezes 3, 6, certo? Fazer direto, ó. Passa para o outro lado, menos 6. É isso, pessoal? Então, repito aqui. 2y é igual a 2. Repito 2. 2 vezes 3, 6. Passa para o outro lado, menos 6. Ok? Então, 2y é igual a 2 menos 6 é quanto? Menos 4. Esse 2 está multiplicando o y. Passa para o outro lado, dividindo, ó. Menos 4, dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, veio para cá, deu menos 2. Olha que legal. Ficou os mesmos pontos, ó. Um zero aqui, um zero. 3 menos 2 aqui, 3 menos 2. O que é que vai acontecer, ó? Quando você vai aqui marcar, estou marcando de verde, né, aqui. Ó, quando você for marcar um zero, vai ser aqui no mesmo canto, ó. Está vendo? E quando você for valer 3 menos 2, ó. 3 no x, menos 2 no y, vai marcar aqui no mesmo canto. Então, você ia passar o quê? A reta no mesmo canto, ó. Então, seriam os mesmos 12 pontos, certo? E você passaria a reta aqui também no mesmo canto, ó. Está vendo? Então, uma reta ficou em cima da outra. E aí, esse sistema é o quê? Esse sistema, a gente tem como resolver. A gente chama o quê? De sistema, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Sistema possível, certo? Mas ele é indeterminado. A gente não consegue determinar o valor de x e y. Por quê? Vamos comparar com a outra? Cadê a outra aqui? Espera aí. No outro gráfico que a gente tem aqui, ó. Do primeiro, né? A primeira questão foi essa. Está aqui na ordem. A primeira questão foi essa. O gráfico se cruza, está vendo? Nesse ponto onde ele se cruza, é a solução, ó. Está vendo? Dois, né? O x e o y, o três. Nessa aqui, o gráfico não se cruza. Ele fica um em cima, um gráfico em cima do outro. Ou seja, ele se cruza em infinitos pontos. A gente pode falar assim, certo? Então, teria infinitas soluções para x, infinitas soluções para y. Por isso que esse sistema é possível, mas a gente não consegue determinar. Então, sistema possível e indeterminado, certo? Entenderam? Está faltando mais uma para a gente matar aqui os três tipos. Vamos lá? Sim. Antes disso, espera aí. Essa reta aqui a gente chama de reta, ó. R de reta coincidente, com coincidente, certo? Reta coincidente. É importante saber quando a reta fica em cima da outra. Vamos lá para a última. Agora, vamos para essa última aqui, professor. Mesma coisa, ó. Mesma coisa. x mais y é igual a 1, certo? Aí, faço a tabelinha x e y, certo? E vou pegar outra equação. Outra equação. x mais y é igual a 2. Faz a tabelinha do x e do y do mesmo jeito, certo? E agora é só brincar. Vou escolher os mesmos valores, ó. 1 e 3. Professor, só 1 e 3? Você não escolhe outro, não? É porque eu gosto desse aqui, certo? Eu pego números pequenos e positivos, ok? Aí, vou lá, ó. Isso aqui eu já fiz duas vezes, ó. Nas duas outras questões, tem esse x mais 1, né? x mais y é igual a 1, né? Então, x mais y é igual a 1, né? Eu disse que o x é 1. Então, fica 1 mais y é igual a 1. Esse 1 passa para o outro lado subtraindo, né? Ficaria 1 menos 1 é 0. Fiz essa mesma coisa na outra questão. E, substituindo por 3, ó. 3 mais y é igual a 1, né? Já que o x é 3. Esse 3 passa para o outro lado subtraindo. 1 menos 3, menos 2, né? Então, aqui, ó. 0 e menos 2. Já tinha feito esse cálculo na questão passada. Agora, vamos para esse aqui. Vou pegar a mesma coisa, ó. x como sendo 1 e x como sendo 3. Vamos resolver aqui, ó. Seria x mais y é igual a 2. Então, x é 1, ó. 1 mais y é igual a 2. Esse 1 passa para o outro lado subtraindo. Seria 2 menos 1 que dá 1. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Para não demorar tanto. Ó. Agora, x é 3, né? Então, 3 mais y é igual a 2. Vou passar esse aqui para o outro lado subtraindo. Vai ficar 2 menos 3 que dá menos 1. Então, vou colocar aqui o que deu, né? Deu 1. E aqui deu menos 1. Ok. Agora, vamos para o gráfico. Está aqui o gráfico. Vamos primeiro fazer o gráfico dessa primeira equação. Ó. 1 e 0. Já falamos na outra, ó. Quando x é 1 e y é 0, você bota aqui em cima do eixo do x, ó. Está vendo? E o outro, 3, x 3 e y menos 2, ó. 3, ó. Vou ligar aqui com menos 2 no y. 3 no x. Menos 2 no y, ó. Juntou aqui. Faz a reta. Vou fazer a reta. Vou fazer a reta aqui, ó. Vê se fica legal. Vamos alinhar aqui. Vamos lá. Faz a reta. E agora, vou fazer o da outra, ó. O da outra é o quê? 1 e 1, ó. 1 no x. E 1 no y. Está vendo? 1 e 1, ó. Fiz a bolinha aqui, ó. E o outro? 3 no x menos 1 no y. 3. No x menos 1 aqui, ó. Menos 1, está vendo? Menos 1 aqui no y. Fez a bolinha aqui. E agora só é ligar esses dois, ó. Ligar esses dois. Vamos lá. Ficar bem retinho aqui. Pronto. Ok. Gente, o que aconteceu aqui? Essas retas não ficou tão retinho aqui o meu. Por isso que ficou parecendo que ela ia se cruzar aqui depois, certo? Mas essas retas, elas são o quê? Paralelas. Então, bota aqui, ó. Retas, ó. Essas retas. Retas. R de retas. Paralelas. Retas paralelas, elas não se cruzam. Por isso que esse sistema aqui, pelo método gráfico, a gente vê que é um sistema o quê? Botar aqui, ó. De roxo. Esse sistema é um sistema impossível. Porque as retas, o quê? Não se cruzam. Então, a gente não tem como solucionar esse sistema. Esse sistema é impossível. E os outros dois, ó. Esse aqui, quando se cruza, ó. Né? Concorrentes. É um sistema possível e determinado. E o outro. Cadê o outro aqui? Está aqui, ó. Então, o outro é retas coincidentes. Então, possível e indeterminado. Assista e veja a diferença entre esses três tipos. Entre esses três tipos de gráfico, certo? Então, se gostou aí, ó. Curte, compartilha, comenta. E até uma próxima.